Obstufaria, entrega a porra desse cargo Venha pra rua pra gente moer você Venha Venha pra rua pra gente moer você Rapaz, você não tá vendo não que tá uma bosta Tá uma merda, saúde, segurança Os policiais aí passando necessidade E você aí charlando de rico Venha pra rua pra gente moer você no pau Chegue, venha E se você quiser, olha, dá uma camisa dessa Uma camisa dessa, a camisa do furico Chegue, olha Camisa do furico, olha Você, olha Nós moer você no pau, chegue